Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de invencível Primeiro quero lembrar, se não são inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Semana passada chegou ao final a primeira temporada de Invencível, série animada da Amazon Prime Video que adapta uma HQ de mesmo nome escrita por Robert Kirkman Será que uma história com temática de super-heróis conseguiu trazer alguma coisa nova ou foi mais do mesmo? Primeiro quero dizer que vou ficar devendo uma comparação entre quadrinhos e série porque infelizmente nunca li as HQs Eu ouvi falar dela quando saí em 2003, inclusive com elogios, mas acabei não lendo Até porque a publicação aqui no Brasil foi um tanto irregular Vamos torcer que o sucesso da série faça alguma editora nacional se interessar e trazer os quadrinhos de uma maneira mais organizada E sim, a série está fazendo sucesso, tanto que já foi renovada para mais duas temporadas ou seja, história garantida até a terceira temporada Mas do que se trata Invencível? Por que está agradando tanto aos espectadores? Ela conta a história de Mark Grayson, um jovem estudante aparentemente normal mas que é filho do Omni-Man, o maior super-herói da Terra Mark erra nos poderes do pai, manifestando-os pela primeira vez aos 17 anos e decide seguir a mesma carreira, assumindo então a identidade de Invencível Aparentemente, uma história de super-herói adolescente como tantas outras Mas essa percepção logo muda com um acontecimento chocante no final do primeiro episódio A partir disso, nossa visão da história se transforma completamente Queremos entender os motivos daquele acontecimento e ficamos na expectativa do que vem pela frente Fora isso, a série subverte várias coisas da temática de super-heróis e brinca com diversos clichês Por exemplo, um vilão chamado Doutor Sísmico que Frieza possui realmente doutorado Uma piada com diversos vilões e heróis que tem doutor no nome, mas não possuem realmente aquela graduação Ou aquela cena bem comum do herói derrotado prestes a levar o golpe fatal do vilão mas sendo salvo no último momento Em Invencível temos essa cena Mas, em vez de ser salvo no último segundo o herói toma o golpe com toda a violência Aliás, por essa violência gráfica e ter várias subversões do tema de super-heróis vi muitas pessoas comparando Invencível com The Boys No entanto, embora tenham o mesmo tema eu achei que são séries bem diferentes e as duas possuem o seu espaço Em The Boys, os super-heróis têm aquela aura de corrupção e se brinca bastante com a cultura das celebridades Por outro lado, não temos outros elementos característicos das histórias de super-heróis como a figura bem emblemática do super-vilão Até tem um direcionamento para isso mas não é tão presente O foco é outro Já em Invencível, quando o Mark se torna um super-herói ele é inserido num universo muito mais próximo do usual quando se trata desse tema Temos os Guardiões Globais, uma referência óbvia à Liga da Justiça a tropa jovem, um espelho do que seriam os jovens titãs o Omni-Man, o Superman e assim por diante E temos todo o caos e mistura que um universo de super-heróis tem Vilões que vêm do espaço, de outras dimensões, magia, cientistas loucos e até mesmo um demônio detetive nos moldes do Hellboy Mas tudo isso é permeado por uma história bem mais madura Mortes chocantes acontecem e os super-heróis saem muito mais machucados das lutas E diante dos planos dos vilões, nem sempre temos vitórias limpas para os super-heróis e muitas vezes eles não conseguem salvar quem deveriam deixando um gosto amargo Aliás, sabe aquelas batalhas titânicas pela cidade? Como a do Superman vs Zod ou os Vingadores enfrentando o exército invasor do Loki que deixa tudo em ruínas? E sempre acabamos pensando quantas pessoas morreriam numa batalha dessas Invencível temos a resposta e acredite, não é nada bonito O universo de Invencível é muito rico, tem personagens interessantes com ótimos conceitos Por exemplo, temos uma heroína que tem o poder oriundo de uma maldição Toda vez que ela usa, se torna mais jovem Os gêmeos Mauler, vilões que fazem uma clonagem tão perfeita que é impossível distinguir o original da cópia E assim, eles ficam o tempo inteiro brigando e discutindo para saber qual deles é o verdadeiro Um universo tão rico que me faz querer saber mais da história de cada um daqueles personagens Fiquei interessado, por exemplo, numa história solo do Imortal Herói dos Guardiões Globais quando teve um flash da vida dele Um background muito rico que nos faz ter certeza que dezenas de histórias estão acontecendo naquele mundo e queremos conhecer e aprender mais E isso melhora até a própria história do Invencível porque ele está inserido num mundo vivo e orgânico e deixa tudo mais crível Falando em mundo, outro bom aspecto da série é o planeta Viltrum de onde o Homem-Nin-Man veio Enquanto na história do Superman, Krypton foi extinta e ele é o único sobrevivente Viltrum é uma utopia repleta de pessoas com poderes que ao atingir a maioridade deixam o seu mundo em busca de planetas para ajudar Um baita conceito e quanto Mark descobre mais sobre a sociedade Viltrumita juntando com as ramificações do acontecimento do final do primeiro episódio resulta num final de temporada excelente Então se você gosta de super-heróis mas está em busca de algo novo nessa temática ou se está cansado justamente por achar que é mais do mesmo Invencível pode ser uma boa pedida E se está em busca de outro atrativo Se for assistir no áudio original terá nomes de peso no elenco J.K. Simmons como Omni-Man Sandra Oh como Debbie Grayson Zazie Beatz como Amber Zachary Quint como o robô Mark Hamill como o Ark Marechala Ali como Titã E Steven Ewan como o Invencível E agora eu vou ter uma pequena parte com spoilers para falar de duas coisinhas Uma excelente e outra nem tanto Mas como vou revelar detalhes da trama já sabem O primeiro episódio termina com o Omni-Man assassinando violentamente todos os Guardiões Globais Tenho certeza que quem não leu o HQ ficou chocado com essa cena Afinal temos o equivalente ao Superman assassinando a Liga da Justiça E como eu falei isso muda a nossa percepção da história Pois passamos a ver de outro modo Aquele que seria o maior herói do planeta E exemplo do nosso protagonista E ficamos tentando entender os motivos daquele ato E observando o tempo inteiro o personagem Para saber do que mais ele é capaz E no confronto final vemos o tamanho da maldade do personagem E os sentimentos que ele tem por sua família E pelos habitantes da Terra De todas as versões explotas do Superman E acredite que tem várias O Omni-Man acaba sendo uma das mais poderosas e cruéis E estou ansioso para ver que desenvolvimento vão dar para esse personagem Dessa forma ele acabou sendo um dos elementos mais excelentes da série Permiando toda a história do Mark E gerando um medo crescente a cada vez que aparecia Agora a parte que eu não gostei tanto Mas talvez seja por faltar elementos e partes da história É sobre a sociedade de Viltro Quando sabemos a verdade sobre o lugar Descobrimos que a população se enfrentou até a morte Para que entre os sobreviventes Houvesse uma elite implacável Capaz de fazer qualquer coisa Pelo seu agora império Viltro Mito Talvez eu mude de ideia com mais informações Mas a princípio eu acho um argumento falho Afinal se você vai colocar a ideia que uma sociedade vai se enfrentar Até que o mais forte sobreviva Só vai sobrar um Afinal se o sujeito A mata o B e o C mata o D O passo seguinte dessa lógica maluca seria o A e o C se enfrentarem É o mesmo argumento doido do vilão Apocalipse dos X-Men E por isso sempre o achei um vilão fraco Ele só funcionaria com algum tipo de organização Mas como vimos na cena de Viltro Era o caos Então não cola muito Mas a ideia do império E de como funciona o seu plano de conquista Isso sim eu adorei Então é isso Excelente série da Amazon Que trabalha bem um tema que já é conhecido Mas traz muita coisa nova Oito episódios todos disponíveis na plataforma Curta o vídeo Compartilhe E se inscreva no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam nas redes sociais Albex72 Instagram Twitter Facebook Tik Tok Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês